Ah, é legal, mostrando ele envelhecendo ali, a ideia é boa. As duas heroínas, provavelmente vão ser apaixonados por ele. A cena ficou legal. Está bem animadinha, gostou de bosta, é legal também. Está caprichadinha essa opening. Quem fez ela, manja. Olha essa cena, olha só que legal. É, essa opening ficou bem legalzinha. Legal que a ending é movimentada lá, não é aquelas endings estáticas. Esses são os três principais. A loura, essa aí. Essas aí devem disputar ele, essa loura aí. Eu achei a loura mais bonita que essa. Pô, essa ending aí está melhor que muita opening. Caralho. Olha, opening endings essa linha estão caprichadíssimas. Tem várias openings dessa temporada que estão muito piores que essa ending. Caralho. Caralho. Legal, quando tem uma ending assim, eu acho bacana. Tchau. Tchau.